Bom, galera, good morning. Vou começar já a aula, que já são oito e cinco, tá? Pra gente não perder muito tempo da aula e quando for chegando a galera eu vou adicionando, fechou? Good morning, bom dia. Vocês já receberam o teste de vocês, a prova de inglês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar hoje no final da aula, eu vou só passar a matéria que eu tenho que dar hoje e aí eu abro pra alguma pergunta se alguém tiver, ok? Só que eu acredito que pra vocês seja mais fácil, né? Porque vocês têm como fazer pesquisa e como estudar antes de algum aplicativo. Os menorezinhos ainda precisam, né? De uma orientação um pouco mais detalhada. Mas não importa. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a questão ou sobre alguma coisa da prova, no final a gente abre para os questionamentos, ok? Primeiro, open your books, please. Abra uns livros, por favor, na unit 10, unidade 10. Vamos começar hoje a unidade 10. Eu vou começar passando o vídeo da aula, ok? Vamos começar hoje a unidade 10. Eu vou começar a unidade 10. Eu vou começar a unidade 10. Diz, todos estão vendo? Vou tentar colocar vocês bem no cantinho. Just start. Olá pessoal, eu sou o Débora e essa é a nossa aula de inglês, começando hoje com o assunto travel. Vamos falar sobre viagens. A gente começa com um poema do autor Robert Frost, que diz o seguinte. Esse é o poema The Road Not Taken by Robert Frost. Qual é a estrada less traveled by, menos percorrida, né? Que as pessoas menos escolheram para percorrer, para continuar o caminho. Which one would you take? Qual você escolheria? The less traveled by, or the more traveled by, ou a estrada que foi mais percorrida, né? A mais conhecida. E o porquê? No poema, o autor conclui que pegar a estrada menos percorrida, a estrada mais desconhecida, fez toda a diferença. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Ok, nós temos aqui um infográfico sobre, com informações da proficiência de inglês dos países no mundo, né? E nós temos ali as cores do lado esquerdo do infográfico, né? Proficiency bands, very high, high, moderate, low and very low. Look closely at the map and answer the questions. What is Brazil's proficiency band? Se vocês olharem, o mapa do Brasil está pintado na cor amarela, né? Amarelinho claro. E o amarelo claro corresponde a uma low band. Portanto, a proficiência de inglês no Brasil, o índex de proficiência no Brasil, não é lá essas coisas, né? O nosso índex é muito baixo. Na verdade, é baixo, né? Muito baixo é o laranjado. Letra B. Why is English the most common studied foreign language? Ele pergunta o porquê do inglês ser a língua mais estudada, né? Como língua estrangeira. Bom, a gente pode citar várias coisas, mas entre elas, nós podemos dizer que a língua usada para o turismo, para os negócios, é uma língua universal e que pode ser usada no mundo todo, pode ser usada para várias coisas, né? A língua da internet também. Portanto, podemos responder because it is the language of tourism, communication, business and the internet. What are the positive and negative aspects of traveling, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de traveling? Na minha opinião, não existe negative aspects, né? Aspectos negativos de se viajar. Viajar é sempre bom, é bom conhecer pessoas, é bom conhecer novas culturas e você sempre vai expandir o seu conhecimento e o seu entendimento de mundo. Isso é muito legal. Ok. Ok, vamos parar por aqui um pouquinho, porque ela começa a falar do livro inteiro. Então, olha só. Vou compartilhar aqui com vocês o livro também. Wait a moment. O que está aqui? Aqui. Here, people. Aqui. Wait a moment, que foi para outra página. Aqui foi aquele verso que ela colocou, ok? Sobre as viagens. A nossa Unity 10, ela fala sobre os travels, sobre as viagens, como vocês puderam ver um pouquinho no vídeo. Então, o que ela quer falar aqui? Quais são os caminhos que a gente percorre durante a vida? Então, quem que viaja muito, quem que não viaja, quem que busca uma vida um pouco mais sedentária e quem que vive um pouco mais nômade? Nós temos características próprias e cada um vai para uma vertente diferente na vida, ok? Então, é nisso que o poema está falando, dos caminhos menos percorridos e dos caminhos mais percorridos. Aí, aqui, ela pede para a gente conversar sobre isso, escrever, olhar a figura e perguntar se você percorreria o caminho menos percorrido ou se você preferiria o caminho mais percorrido e por quê. Aqui, como é uma resposta pessoal, galera, a gente vai conversar porque eu não acho que, vou colocar assim, que seja necessário a gente ir para essa vibe. Vamos tentar focar um pouco mais na parte do inglês. Aqui, foi a mesma coisa que ela falou no vídeo, eu acho que é uma resposta pessoal e vai de acordo com cada característica que vocês sentem no coração. Tem uma galera que gosta bastante de viajar, de conhecer outras culturas, independente se fala inglês ou não. E tem outras pessoas que são mais focadas ao sedentarismo e a ficar no Brasil. Existem pessoas que gostam muito desse negócio de buscar, primeiro, os pontos turísticos do país onde mora e até privilegiar a cultura nacional do que ir para outros países, ok? Então, vocês podem pensar a respeito sobre isso, mas eu acredito que a gente não vá percorrer para essa vibe, para esse caminho, ok? Aqui já é uma perspectiva um pouco mais bacana para a nossa realidade do inglês. Aqui, meus amores, eles colocaram um mapa que fala sobre a proficiência do inglês no mundo. O que é isso? É como o inglês está sendo falado em vários países do mundo. Então, as partes azulzinhas, como ela explicou, é very hard, é quando fala muito o inglês. O verde é moderado, o amarelinho é low, pouco, e o very low é muito pouco. Então, vocês percebam que na parte do continente europeu, olha lá, é a parte onde mais existe a proficiência americana, do inglês americano. Talvez porque sejam línguas parecidas com a deles, né? E o inglês se originou dali, pelo inglês da Inglaterra, né? Então, talvez por esse motivo, a Europa é um continente que quase todos os países falam fluente o inglês e são praticamente obrigados a falar a língua, como se fosse a língua mãe. Então, dou o exemplo, por exemplo, da Holanda. Em Holland, na Holanda, eles são obrigados na escola a falar o idioma mãe, que é o holandês. Aí temos obrigação do inglês, alemão e francês. Então, aqui a gente, normalmente a gente aprende um pouco do inglês e um pouco do espanhol. Right? Ok? Aqui no Brasil, a regra básica é o inglês e o espanhol. Lá é, no mínimo, falando fluente, porque lá eles ficam o dia inteiro na escola. Não tem escolas meio turno lá, é sempre período integral. E as línguas, a língua mãe é falada no turno da manhã e as outras línguas são obrigadas a ser conversadas no contraturno, na parte do período da tarde. Eles almoçam igual no sistema americano, eles almoçam na escola e aí eles têm matérias básicas, nas quais não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, vocês aprendem o inglês, mas pela quantidade de aulas que nós temos, normalmente vocês terminam o terceiro ano falando o básico do sistema americano, do inglês. Sabem conversar, mas a maioria de vocês precisam, às vezes, de um cursinho para estabelecer uma conversação mais fluente no idioma. Lá na Europa, não. Na Europa, eles saem da escola falando fluente a língua mãe, o inglês, o alemão e o francês, ok? Nós estamos tentando aqui no Brasil, de uns anos para cá, com as escolas, com as bilingual schools, com as escolas bilingues e com um sistema um pouco mais rígido do inglês, tentar incorporar essa natureza da qual nós precisamos terminar o terceiro ano do ensino médio com a fluência em pelo menos um idioma. E vocês depois podem escolher, se é espanhol ou inglês, a maioria das escolas chega no terceiro ano e pedem para o acadêmico escolher, justamente porque nós temos o vestibular no terceiro ano que vocês podem escolher entre o inglês e o espanhol, certo? Mas a cultura daqui para frente será cada vez mais afunilar essa escolha e vocês serem obrigados a falar fluente os dois idiomas, o espanhol e o inglês. Mas eu, de repente, vocês ainda daqui do sétimo ano não peguem essa inovação, mas eu acredito que os menores, pela tecnologia estando avançada do jeito que está e os meios tecnológicos serem basicamente a língua inglesa, a língua estrangeira, eu acredito que um pouco mais de tempo já não exista mais essa utopia de achar que as nossas aulas de inglês são enrolation, como falavam, né? E levar um pouco mais a sério, tá bom? Então, é isso que está falando. Então, aqui embaixo, meus amores, eles pedem assim, Então, dá uma olhada aqui e responda as questões. Então, qual que é a banda, qual que é a proficiência do inglês aqui no Brasil? Então, aqui já tem a resposta, vocês copy, por favor, please. Low, dá pra ver pela cor amarela que é low. Não temos, devido a essa cultura de que o inglês é enrolation, não é necessário, né? A gente ainda tem um pouco de proficiência, não temos ainda a cultura de fluência, A cultura de fluência no inglês aqui, ok? E aqui uma resposta pessoal que eu gostaria que vocês respondessem, não há necessidade de responder em inglês. Quem conseguir, thank you very much. But, quem não conseguiu, no problem, podem colocar em português mesmo. Então, você conseguiria viajar pelo mundo, mesmo não falando inglês? Justifique sua resposta. Então, percebam aqui que a pergunta é bem capciosa, bem sugestiva, Porque como você conseguiria viajar pelo mundo sem se comunicar nada? Talvez alguns possam falar, não, eu posso viajar pelo mundo fazendo mímica, né? Tentando. Porém, na minha opinião, seria um pouco mais difícil de você viajar sozinho pelo mundo, Sem falar o inglês, tentando fazer a mímica. Mas aqui é uma resposta pessoal. Então, vocês coloquem sim ou não, se vocês viajariam pelo mundo, Se vocês viajariam pelo mundo sem saber falar inglês. E por que vocês fariam isso? Se vocês viajariam ou se não viajariam, ok? Letter C. Why is English the most camo-studified language? Então, por que o inglês é o mais comum a ser estudado das línguas estrangeiras? Porque ele é importante para o turismo, como ela falou, Para o turismo, para a comunicação, para os trabalhos e a internet. O inglês ainda é a língua-chave do mundo. Ele fica como se fosse a língua base de comunicação mundial. Como eu falei para vocês, de repente, pela cultura vinha toda da Europa, Eles teriam uma língua baseada na europeia e ficou isso como um acordo. Todos os países concordaram de que a segunda língua do país seria o inglês. Então, vocês podem copiar essa mesma resposta. Porque é a língua de turismo, comunicação, negócios e a internet. Ok? Professora. Oi. No Brasil, a segunda língua é o inglês, mas a terceira língua é o espanhol. Mas eu pesquisei a fundo, é o ri, a terceira língua do Brasil. Mas ninguém mais fala guarani. Eles estão focando mais no espanhol, mas antes era guarani. E você tocou num assunto muito importante, que é muito legal. Eu estava pesquisando isso também na sexta-feira. E é o momento que eu pesquiso coisas diferentes para a aula de vocês. É sempre na sexta-feira. E eu estava conversando com uma paraguaia mesmo, uma senhora paraguaia, Daquelas bem tradicionais, que ela tocou nesse assunto. Ela falou assim, o espanhol não é a base, não seria a terceira língua brasileira. Seria assim o guarani. Porém, começaram a língua espanhola a ser falada aqui no Brasil como se fosse a terceira linguagem nossa de comunicação, porque não se encontravam professores capacitados para dar aulas de guarani e soubessem o português fluente. Por isso que ele morreu. Olha que interessante. Porque nos cursinhos de inglês, vocês vão concordar comigo, nós temos cursinhos dando aulas de inglês, de espanhol, de alemão, de japonês. Você encontra tudo isso. De francês. O Lizard parece que está dando aula de francês também. Todos eles têm cursinhos. Então, você pode chegar lá, por exemplo, você, ai, eu não tenho facilidade no inglês, mas eu vou tentar o espanhol, o francês, o alemão. Porém, não tem nenhum cursinho de inglês ensinando o guarani. Do you understand? E a própria faculdade de letras, aqui no Brasil, você só pode escolher entre três vertentes. Ou inglês, ou espanhol, ou próprio português. Então, não se encontraram no início, quando quiseram colocar uma terceira língua de comunicação brasileira, não se encontraram professores capacitados para dar aula de guarani. E eu acho que a gente saiu ganhando um pouco nessa situação, porque eu não sei se vocês já tentaram entender alguém falando em guarani. É muito difícil, galera. É muito difícil. O espanhol, vocês ainda... Eu, pelo menos, isso eu estou dando uma opinião particular, ok? Eu ainda consigo... Eu acho que o espanhol, eu não sei falar espanhol, eu só entendo algumas coisas por causa disso, pela língua ser um pouco parecida com a nossa. Então, às vezes, a pessoa falando, se fala devagar, a gente consegue entender a maior parte. O guarani, eles não conseguem falar devagar. Além de ser muito diferente da nossa, porque eles baseiam nas línguas indígenas, né? O guarani é uma língua indígena, não é uma língua baseada no idioma já nascido lá na Europa, como, por exemplo, o nosso português de Portugal, né? Foi baseado nele. A língua guarani, ela foi feita, baseada na língua dos índios, então é muito mais difícil e eles falam muito rápido. Mas eu concordo com você. E foi muito engraçado que ela falou isso mesmo, ela falou que éramos para ter a primeira língua como inglês, que é o mundial, e a segunda é o guarani. Pela nossa proximidade com os países que falam o tupi-guarani, né? Tanto a parte indígena, que é nossa, ali do Amazonas, quanto o guarani, que é o entorno nosso do Brasil. Muito bem colocado. Ok? Títia, nessa quarentena, eu tô fazendo uma coisa bem legal, que eu tô fazendo um cursinho de francês, porque eu vou viajar, eu preciso falar pelo menos o inglês e o francês. Aí eu tô estudando muito, muito, eu tenho que aprender alguma coisa, o francês. Eu não sei inglês ou inglês, mas o francês nada. A Mariana já me fala com sotaque, não. Eu falo com o lê mesmo. O francês é difícil também. Eu tenho uma facilidade com línguas um pouco mais enroladas, eu brinco assim. As latinas e o francês eu considero um pouco latino pelo jeito de falar, tá? Não é pela localização continental, mas eu gosto muito. Meu pai é holandês, então eu falo um pouco de holandês, entendo bastante, mas falo bem pouco. O alemão é uma língua que eu acho fascinante, eu gosto muito daquele jeito que eles falam meio truncado, né? Meio truncado, meio enroladão. Eu tenho mais facilidade pra essas línguas um pouco mais hard, um pouco mais pesadas. O francês eu acho lindo. Eu tenho uma amiga que fala e é a coisa mais linda desse mundo, mas eu acho muito difícil. Eu não consigo falar. Eu acho que é a língua mais... É o que a gente fala, né? É a língua mais romântica do mundo. É uma língua que você parece que tá cantando, parece que você... Nossa, fala, você fala, todo mundo para pra te ouvir, né? É uma língua muito bonita. E pra onde que você vai? Você vai pra Europa mesmo? Simpro. Simpro. Por causa que minha prima, ela fez 15 anos e o sonho dela... Ela já viajou para o Canadá, mas ela queria muito ir para Paris, sabe? Legal. Aí a minha avó tá patrocinando. Seus pais vão junto? Então, meu pai, a certeza que não vai. Ele não quer viajar, mas a minha mãe, ela é intermediária. Ela gosta de viajar, mas ela tá com medo de ir e essas coisinhas assim. Só que não vai ser esse ano. Vai ser ano que vem do mesmo jeito. Eu nunca vai, porque lá eu me ajudo pra Disney. Ela tem uma Disney. Não, é porque é legal. Lá tem o que a gente chama de trem-bala. O trem-bala, vocês podem fazer mochila. Ser mochileiros, que a gente brinca. Vocês, em um dia, vocês pegam o trem-bala na França e vocês conseguem atravessar a Europa inteira. Eles vão parando nos pontos em vários países. Eles param na Alemanha, eles param na Holanda, na Inglaterra. Chegam na Espanha, em Portugal. O trem-bala, ele vai de um ponto a outro do país. É muito legal, soco. O Bruno, você sabe quantos dias de viagem com ele? O trem-bala? Não, é muito rápido. Quando você consegue fazer esse percurso de mochilar, de ir, de conhecer um pouquinho de cada país, em poucas semanas, assim, uma semana, dependendo do tempo que você fica em cada país, certo? Porque a distância deles é bem... Às vezes, dá meio-dia de percurso de um país pra outro, aí você consegue parar nesse país, alguma coisinha, dependendo da hora, ainda consegue, no mesmo dia, passar pra outro país. É bem rápido. E aí, o que a gente fala, é só uma mochilinha nas costas e passear, entendeu? E tem os albergues específicos pra adolescentes, os albergues específicos para famílias, né? Que vocês podem pesquisar lá mesmo. Lá eles orientam quais são os locais mais apropriados pra cada idade. Entenderam? Ô, professora, a senhora falando assim, então, eu tô notificando muito por causa que... Eu tava vendo um monte de vídeos de como encontrar coisa de graça lá. Elas coisas são muito caras, um almoço é 200 euros. Mas não, mas barril e lanchonete... Tem que se concentrar. Tipo, I'm pleased, I'm pleased, I'm pleased, não sei o quê. I'm pleased, chopper water. De graça, chopper water, não sei o porquê. Não sei o que é isso. Não, por exemplo, tomar banho lá, eles têm os banheiros públicos, né? Que são os mais comuns, os mais comuns. E aí são moedas de centros pra vocês colocarem as moedas, tomem banho e saem, entendeu? Na Europa tem muito disso. E os albergues, a maioria dos albergues de mochileiros, são com preços bem mais acessíveis e tem uns até de graça. Só que esses de graça é meio que é complicado, né? É igual aqui no Brasil, a gente não sabe com quem que a gente está compartilhando o ambiente. Então, é melhor esses mais baratinhos e familiares, porque eles fecham uns quartos pequenos pra família, entendeu? E são bem mais em conta. Então, sim, super vale a pena. Vai conversando com a galera que vai e vão pesquisando, porque tem vários locais bonitos. Muitos locais bonitos pra vocês conhecerem. E assim, rápido, sabe? Só olhar, tipo Torre Eiffel, né? Chega, vai lá, tira uma foto, conhece, vaza, vai pra outro país, entendeu? Coisa assim, pra vocês conhecerem bastante a Europa. A Europa é um continente muito, muito, muito bonito de se visitar. Eu não fui pessoalmente, meu pai é de lá, mas meu pai, ele mostra várias fotos, várias imagens, que ele fez na época que ele morava lá. E é so crudo, é muito legal. Ok? Number two people, porque eu fico conversando em polvo aqui com vocês e não faço. Use the geography knowledge and identify two countries for every prophecy band. Write the countries' names in English. Então, aqui é uma sugestão de resposta, mas vocês podem copiar, no problem. A gente olhou aqui, o livro olhou no mapa, vendo através dessa tabela, e aí colocaram a resposta do Very High. Colocaram dois países, na verdade um continente, é South Africa. Podem copiar, por favor. Teacher, a senhora já foi para os Estados Unidos? Então, não. Eu já fiz a... Eu fui, na verdade eu fiz um teste, que a gente fala de ir para a entrada no país, no Texas. Só que eu não cheguei oficialmente a ir, porque quando eu finalizei isso, quando eu finalizei as negociações para ir morar lá, para ir fazer, de repente, um intercâmbio, porque eu tenho dupla cidadania, eu sou... Eu tenho cidadania holandesa, então, nos Estados Unidos, eu consigo o Green Card com mais facilidade. E aí a minha ideia era lá, só que aí eu estava negociando de ficar com uma família para estudar lá no Texas, e aí, na época, a minha avó faleceu, e eu tive que ajudar a minha família. E aí acabei não indo, acabei aí depois. Comecei a namorar meu marido, aí casei, aí tive filho, aí a gente não foi. Mas eu falo para vocês que se querem ir para os Estados Unidos, um local top de entrar para vocês estudarem e conhecerem um pouco mais a língua, é pelo Texas. O Texas, a linguagem deles é um pouco mais pausada, e o sotaque deles, os axons deles, são mais fáceis de understand quando a gente está começando o inglês, entendeu? Eu conversei com várias pessoas, várias famílias texanas, e é muito, muito legal. Mas não, não cheguei aí. A minha ideia agora... Teacher, não sei se a senhora sabia, mas é para... Teacher, eu não sei se a senhora sabia, mas é que em Campo Grande mesmo, tem uma agência que eles fazem visto para vários países. Aí eu pesquiso alguns meses atrás, por causa que a gente estava conversando, a tocar no assunto de viagem, aí eu achava que para ir para o Europa eu tinha que ter visto, entendeu? Mas não, é só passaporte. Passaporte eu já tinha. Aí eu pesquiso e perguntei para a minha avó, qual é o passaporte canadense? E ela falou, ah, foi aqui em Campo Grande mesmo. Mas, tipo, todo mundo falou, não, você tem que viajar para São Paulo, aí eu fiquei, tipo, toda enganada. Me sentia enganado. Mas aí lá tinha o americano, tinha todos lá. Aí minha avó falou que ela quase fez o americano, mas o americano não estava com o preguiço de fazer. É que é assim, para você fazer a... Fica lá na Consupena, em um... Isso, para você ter uma cidadania do local, eles têm que olhar a sua árvore genealógica. Eles analisam a sua árvore genealógica e verificam se você tem alguma origem naquele país. E aí, para você... Não, Tite, eu estou falando de... Eu tenho uns... Meus bisos, eles eram alemães. É meio que isso, mas eu estava falando de visto americano. Então, o visto, você pode entrar com esse visto, mas ele é temporário. Ele só dura aproximadamente quatro ou cinco meses. Aí, quando você passar desse tempo, que eles liberam esse visto só para turismo, né? Para turismo. Quando você passa desse visto, eles não atualizam, eles não renovam. E aí, eles... Você tem que fazer o teste do green card. O teste do green card, de você passar por toda aquela burocracia, de passar pela sua embaixada, de fazer análise, faz prova, perguntam por que que você lá e são muito rígidos com isso, né? Então, o visto para você viajar é tranquilo. No meu caso, eu já iria para estudar e trabalhar. Eu iria para... Sim, Tcheira, isso mesmo. Eu estava... O visto não era para sear. Era que nem... Para morar, que nem mãe. Isso. É porque, assim, aí você precisa desse visto para você ir lá morar e trabalhar. E aí, eles... Eles têm esse limite de quatro, cinco meses. Quando chegar perto de vencer, você tem que ir aqui no país que você está. Você tem que ir na sua embaixada. Por exemplo, lá no Texas, eu teria que ir lá na Embaixada Brasileira mostrar que eu estou bem, que eu estava trabalhando. Eu tenho que pegar uma... Eles fazem uma entrevista com a família que eu estou morando para saber se está tudo ok, se tem uma convivência harmônica, entendeu? Tudo isso. Mas é bem legal, é bem tranquilo. Os Estados Unidos, hoje em dia, é o local mais fácil de ir. E a Nova Zelândia. Nova Zelândia também está muito fácil ir lá. Fala o inglês, né? Também. That's so cool. E Nova Zelândia é linda. Eu tive uma amiga lá esses tempos, ela ficou dois anos lá. É so cool. É muito legal. Ok, Pippo? Vocês copiaram aqui, meus amores? Ok? Vou tirar um pouquinho só para falar com vocês. Hoje eu só vou fazer essas two pages, essas duas páginas, ok? Na aula programada para vocês, eu mandei as duas páginas que a gente não tinha feito da Unit 9. Daquelas que eram só exercícios de fixação, antes um pouco do estudo que a gente fez do MUT e do MENI. A gente fez do MUT e do MENI? Eu já não lembro mais. Mas um pouco antes, tinham duas páginas dessas de vocabulário que a gente não tinha feito. Como eles pediram agora para a gente mandar atividades do livro para vocês fazerem também nas aulas programadas, eu mandei essas só para vocês finalizarem a Unit 9, ok? para ficarem mais tranquilos e a gente começar a Unit 10. Na próxima aula, a gente finaliza a unidade 10, tá bom? E já passa para o conteúdo propriamente dito e caderno, essas coisas, ok? Alguma dúvida, meus amores? Vocês deram uma olhada na prova? Tem alguma dúvida sobre alguma questão que queiram falar? Sim, tia, eu acabei para você falar que eu achei que foi bem fácil até. Eu não quero fazer agora porque eu não quero. Depois eu vou, eu vou fazer. Tá tranquilo, tia. Ele tá bem tranquilo a prova. Tá bem assim, eu coloquei bem o que eu... daquele resuminho que eu fiz, ok? Eu não quis prejudicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também fazer pesquisas na internet de algum vocabulário que vocês, de repente, não saibam, mas eu acho bem difícil. A prova tá bem sucinta, bem tranquila. Mas é o que eu falei, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem também mandar por e-mail alguma questão, manda por e-mail que vocês mandam sempre as atividades e qualquer coisa, se não for direto para o meu, para a minha caixa de mensagem, as professoras me encaminham, a direção me encaminha, ok? Então, se vocês tiverem também alguma dúvida, quiserem mandar por e-mail, no problem. Só sabendo que provavelmente eles vão ler primeiro, né? Eles fazem essa seleção de qual e-mail é para cada professor, por isso que eles sabem, não é para maldade nenhuma, tá? Só para especificar, esse sistema de critério de análise passa pela direção e pela coordenação para eles se separarem entre os professores, tá? Quando vai para o colégio, para o e-mail do colégio. Ok, meus amores? Então, thank you very much. Muito obrigada pela aula de hoje, viu? Obrigada pela paciência. Desculpa eu ficar falando novamente, eu falo demais. Eu sei, aí não. Eu tento me policiar quando eu vejo, já estou falando, já fugi um pouco do assunto. Mas, thank you very much. gente, muito obrigada. Façam aquelas folhas, as páginas que eu pedi, tá? Da aula programada da Unite Nine. Mandem para mim as fotos, que aí eu corrijo e já coloco a pontuação para vocês. Ok? Então, se eu não peço... Oi, amor. Quais são as páginas? Sétimo ano, eu acho que é 80 e 81. Dá uma confirmada. Mas acho que é 80 e 81. Mas vocês vão receber acho que só semana que vem. Mas se quiserem já fazer, se eu não me engano, é 80 e 81. Dá uma olhada lá. Eu acho que só o nono ano que é diferente, mas o sétimo e o sexto ano eu deixei a página 80 e 81 para eu fazer. Tá bom? Obrigada. Tá de nada, meu amor. Então, see you next class. This is for you. Bye, bye.